César, tudo certinho? Tudo certinho. Estou fazendo aqui o pós-aula dos elementos do negócio jurídico, artigo 104, professor. Isso. Gente, eu estou dando para vocês até domingo, para vocês fazerem esse pós-aula para mim. Não se esqueçam que vocês têm que postar lá no Ava, porque agora o Ava lá está tudo direitinho para vocês. São coisas simples, é mais mesmo para forçar vocês um pouquinho a procurar algo sobre o que a gente está discutindo e depois até vocês darem a contribuição de vocês aqui na aula para mim. César, na primeira aula que eu dei, você comentou algo e eu estava vendo a sua foto, você não me é estranho, César. Eu fui aluno do senhor lá na FEP 2018, ou 2015. O que você gostou, César? Do direito. O senhor dava aula de introdução ao direito. Ah, então você iniciou, César. Iniciei. Eu iniciei direito, mas eu fiz um mês só, não deu para continuar, você assistiu um mês de aula só. Ah, e assistiu aula comigo. Isso, o senhor dava aula de introdução ao direito lá na FEP. Perfeito. É. 2018. Eu dava IED e eu não dava história do direito também, não. Na realidade, eu acho que eu tive a história do direito na introdução, não. Acho que foi a história do direito, isso mesmo. É. Quando eu lecionei lá, lá eu lecionei introdução ao estudo do direito, que depois eles mudaram o nome para teoria do direito, história do direito, ética geral, ética e estatuto da OAB. Era o primeiro período, o senhor, né? Foi. Isso. Ah, então, e olha para você ver, eu fiquei com a sua imagem. Eu fiquei engraçado, eu já o conheço, então foi isso. Foi nada. Foi pouco tempo, depois não deu para eu continuar, aí eu parei o curso, agora que surgiu a oportunidade da Amopar, aí eu retomei o ano passado. Olha, que legal. não, eu valorizo muito isso, César. Tem um poema do Fernando Pessoa que ele fala, quero terei, se não aqui, em outro lugar que ainda não sei. Às vezes nós temos nossos projetos, pode ser que as adversidades, fazem com que a gente protele um pouco nossos projetos, mas isso necessariamente não quer dizer que estamos desistindo dele. Então é muito legal isso, quer dizer, você iniciou, sei lá, aquela coisa toda, mas... Só que a ideia, eu fiz economia, me formei em 94, mas eu já queria fazer direito no meio do curso de economia, eu pensei em mudar de curso, mas já estava mais da metade do curso, terminei economia, eu trabalhava no banco na época, e aí em 95, eu falei, vou fazer direito agora, na FDSM na época, só tinha lá, né? Só que, assim, eu não passei no vestibular, entendeu? Eu fui muito bem, mas na época o vestibular da FDSM era normal, tinha todas as matérias, e eu não fiz o mínimo em biologia, eu fui super bem em redação, português, tirei uma nota boa no vestibular, acima da nota de corte, né, que daria para entrar tranquilamente, mas na época tinha o mínimo em cada matéria, se eu não fizesse, era desclassificado, e biologia tinha que acertar quatro, questões acertei três, porque eu não tinha feito segundo grau normal, tinha feito o curso técnico, né, de administração, então a gente não teve aula de biologia, física, química, no segundo grau, e na época a gente não tinha isso, né, e aí eu não passei no vestibular, e fiquei meio desencantado, e trabalhava já, fui fazer pós, fazer outras coisas, mas assim, sempre pensei no curso direito, 2018 eu voltei, na realidade, se eu não me engano, 2013 eu entrei na FEP, mas nem comecei a fazer, a cursar, em 2018, se eu não me engano, isso mesmo, eu fiz um mês, e parei, falei, ah, não vou fazer não, mas agora, agora eu entrei, e agora vai, agora é a terceira temporada, Deus quiser, daqui quatro anos e meio, quatro anos, quase quatro anos, já está indo para um ano. Eu acho que é o seguinte, como são dez períodos, cada período que se tira, ele corresponde a 10% do curso, e uma das coisas que eu falo para as pessoas, que é uma forma de você olhar, é igual quando a pessoa faz um financiamento, e ela olha e fala assim, nossa, fez um financiamento em 48 vezes, e fala assim, nossa, faltam 44 parcelas, não, pô, já paguei quatro, então a gente sempre tem que olhar desse lado, quer dizer, brincando, brincando, vocês já irão tirar daqui, um mês e meio, 20% do curso, 20% é uma quinta parte do curso, pode parecer que não é nada, mas já é muita coisa, então, quando a gente vai vendo isso, dessa forma, porque aí a gente usa a nosso favor, agora no início, é muito legal você não olhar quanto falta, mas olhar o que você já fez, aí depois de um tempo, quando passaram os 50%, aí é legal você olhar quanto falta, nossa, falta só isso, porque tem pessoas que elas começam um projeto, e elas já começam a senti-lo distante, não, não, o projeto é isso mesmo, a gente vai caminhando, degrau por degrau, e é no pequeno que se consegue o grande, e é isso, eu sei contar, você está falando aí, quando eu tentei vestibular na FDSM, que também era nesse processo de todas as disciplinas, eu tentei não zerar em química, porque eu não sabia nada, e até hoje não sei nada de química, então eu fiz uma prova lá, eu falei, pelo menos uma questão, eu tenho que acertar, porque se eu zerar, eu não passo, igual você e você com a biologia, agora não, agora hoje é reformular, é um vestibular, ele fica com um vestibular mais justo, é um vestibular mais ao encontro do que a gente busca, mas é isso, depois que eu fiz educação física, eu cheguei a fazer dois anos de economia, eu cheguei a fazer um ano de engenharia civil, eu a fazer um ano de história na PEP, veja, depois eu fiz direito, então sempre quando eu tirei a educação física, eu não parei, eu sempre gostei de vir cá estudando, a minha esposa, esses dias eu falei para ela, nossa, eu tenho a vontade de fazer filosofia, falou, pelo amor de Deus, para com isso agora, vá dar aula, vá advogar, vá fazer outras coisas, para de ficar buscando, mas é hábito, a gente não para, é aquilo que fala, viva como se fosse morrer amanhã, e estude como se fosse viver eternamente, a gente tem que estar sempre aí estudando, eu acho que agora, já tem um pessoal aí, pessoal, eu estava aqui conversando com o César um pouquinho, evidentemente, eu quero dar uma boa noite para todos vocês, espero que vocês tenham passado aí uma semana muito agradável, nós estamos aí na nossa quarta-feira, hoje é praticamente o nosso antepenúltimo encontro, porque depois nós temos o penúltimo e temos o último, desse conteúdo nosso aqui, e eu vou iniciar com vocês então, fazendo uma revisão do Kahoot, que a gente fez lá na semana passada, só para a gente pelo menos ter uma devolutiva, desse Kahoot, então, deixe-me abri-lo aqui, para nós, só que eu acho que ele não abriu para vocês, aqui, tá, agora deu certo, pessoal, então, eu vou fazendo aqui, e a gente vai conversando a respeito, tá, veja, a primeira questão que nós fizemos foi o quê? Bens móveis que podem substituir-se por outros, de mesma espécie, qualidade e quantidade, são classificados como fungíveis, né, gente, porque, tudo aquilo que você pode substituir, eu não estou dizendo que o bem infungível, ele é insubstituível, ele está muito elencado na dificuldade em proceder com essa substituição, né, e aquela questão também, um bem infungível, ele pode ser substituído desde que a pessoa aceite aquele bem, então, neste caso, todos os bens que podem substituir-se por outros, são bens fungíveis, aqui, eu acabei fazendo novamente para eu poder pintar essas telas, e eu não tenho aqui as respostas de vocês, tá, então, a gente vai trabalhando mesmo só as perguntas e as respostas, os bens incorpóreos são objeto de proteção jurídica, ainda que sejam abstratos e não possuam existência física, claro que isso é verdadeiro, lembra que, olha, só de nós termos a classificação de bens corpóreos e incorpóreos, ou materiais e imateriais, né, é porque se tem essa classificação de bens, esses bens incorpóreos são reconhecidos pelo direito, basta nós lembrarmos do dano moral, né, que tem lá ofensa à honra, o abalo de crédito, né, então, essas questões aí, esses bens incorpóreos, é claro que eles têm a proteção jurídica, né, então, neste caso, a resposta é verdadeira, eu posso pegar umas perguntas dessas depois e repetir na nossa própria avaliação, para ver se vocês fixaram bem, né, continuando aqui, né, considera-se semovente, e aí a gente traz essa questão, né, do, colocou aqui, né, que se beneficia por si só, legal, usual, e, na verdade, é aquele que se move por si, né, ele mesmo tem movimento próprio, quando nós pegamos uma máquina, você fala assim, ah, mas o carro, não, o carro ele não anda, o carro você aciona o motor e você o guia, o semovente aqui é, a criar, o direito criou esse termo, né, semovente para os seres vivos, não humanos, nós temos os seres humanos e temos os seres não humanos, que são todos os demais, para esses seres, então, dá seu nome de semovente, né, então, que tem aquela discussão que a gente falou, do direito de personalidade, que esse, o animal, ele é considerado como uma coisa, como um objeto de interesse, outros já acham que ele tem outra personalidade, são discussões doutrinárias, contemporâneas, que trazem com relação à personalidade dos animais, principalmente os animais domésticos, e que fazem parte de uma família, né, mas nesse caso aqui, o semovente é aquele que se move por si só. Outra pergunta, né, os bens naturalmente divisíveis, não podem se tornarem divisíveis por vontade das partes, isso é falso, por quê, gente? Porque mesmo tecnicamente, sendo possível dividir um bem, se as partes avançarem, convencionarem da indivisibilidade daquele bem, ele torna-se indivisível por convenção, a indivisibilidade dele é por convenção, mesmo ele sendo um bem naturalmente divisível, então, é claro que ele pode se tornar indivisível, os sócios, os sócios, eles podem pegar determinados bens que são divisíveis e transformá-lo como indivisível dentro do contrato social da empresa ou dentro de algum negócio jurídico deles ali, sem problema algum, tá bom, gente? Então, guarda bem isso aqui, né, tá? Todo bem divisível, ele é exatamente, não, depende, se as partes convencionarem pela indivisibilidade dele, acabou, né? Outra, os bens denominados como resnúlios são, esse aqui, agora eu corrigi, são aqueles que eu equivoquei, né? São as coisas sem dono, e o que que são as coisas sem dono, né? A caça no meio da mata, os peixes nos rios, nos mares, eles são sem dono, é claro que tem determinados bens que eles muitas vezes são regulamentados por lei, mas, por exemplo, tem determinados lugares, o pessoal não faz, eu tenho amigos meus em Itajubá, né, que estão sempre fazendo viagens para pescar no Mato Grosso, e eles vão pescar no Mato Grosso e pescam os peixes lá, colocam em caixa de isopor, traz para casa, pagado por aqueles peixes, não, aqueles peixes lá são bens sem dono, né? Comentei com vocês, a gente passa no ribeirão ali, Zé Pereira, que é o ribeirão do BPS, no próprio Rio, a gente vê o pessoal pescando, aquele peixe, aquele pesca, não tem dono, né? Ele não é propriedade do Estado, ele não é público nem privado, ele simplesmente não tem dono. Então, o nome Resnulius, ele é justamente para as coisas sem dono, tá? As coisas abandonadas, gente, são aquelas que já foram de propriedade de alguém e essa pessoa o dispensou. Essa pessoa simplesmente a dispensou, colocou no lixo, deixou ali para doação, então, vira para uma outra questão, né? Outra questão também. Consideram-se móveis para efeitos legais as energias que tenham valor econômico verdadeiro, né? A energia, não só a energia elétrica, mas a energia hídrica, qualquer energia, ela é considerada como bem móvel. E por que que consideram como bem móvel, né? Porque ela se movimenta, né? Ela se movimenta, ela chega até na sua casa, ela sai de um lugar e vai até a sua casa. Então, é claro, tudo isso que eu estou colocando, é uma ficção jurídica. O que que é uma ficção jurídica, né? É o direito pinhando mecanismos para classificar bens. Aí chegou num ponto que tinha que classificar as energias e classificaram como bens móveis, né? Então, para os efeitos de lei são considerados bens móveis, tá certo? Porque se nós pararmos para pensar onde gera a energia é imóvel. ela tá ali e está lançando, né? Direcionando a energia para outros lados. Porém, por causa desta movimentação de chegar na tua casa, essa apropriação, eu até brinco com o pessoal, ela é tanto móvel que se eu quiser colocar uma tomada num determinado lugar da casa, eu consigo passar a fiação e levar para lá. Quer dizer, eu a movimentei de um lado para o outro, sem que ela pertesse a sua substância, sem que ela tivesse uma depreciação econômica, tá bom? Então, guardar bem essa questão das energias como bens móveis. Quanto aos bens, considera-se fungível. E aí, é legal nós olharmos as outras alternativas, né? A joia da família, a obra de arte de um artista famoso, né? um gado reprodutor. Veja, se eu coloco ali um gado, ele não é... Se eu coloco um gado, ele iria contrapôs com o dinheiro, que nós iríamos ter duas assertivas fungíveis, porque o gado é fungível. Quando você coloca o gado reprodutor, olha só para você ver, você o individualizou, você deu a ele uma característica personalíssima. dentre tantos gados, aquele ali foi escolhido talvez pela sua genética, né? Pelo seu pedigree para poder ser um gado reprodutor. Então, neste caso, ele é um bem infungível. Joia da família. O próprio nome já fala, uma joia da família é uma joia que vem de herança, que vem de pai para filho, né? Não precisa nem ser uma obra de arte de um artista famoso. Uma obra de arte feita com exclusividade ela torna-se um bem infungível. Ela torna-se, pega um escultor, ele não precisa ser famoso, mas se ele fez uma escultura personalíssima para você, que a gente chama, né? Com a assinatura do autor, então, ele torna-se um bem infungível. E, neste caso, o único bem aqui que é considerado fungível, que pode ser substituído, é o dinheiro. O dinheiro, ele é fungível, porque você pode substituí-lo por outro a todo momento. A gente faz isso todo dia, né? Você vai no banco, tira dinheiro aqui, pega dinheiro lá, pega troco, volta para cá, e ele está em circulação o tempo todo. Um vestido à venda em uma loja é considerado um bem não consumível. Veja, isso aqui não é uma pegadinha, mas isso aqui é algo assim que a pessoa pode, muitas vezes, embananar com esse conceito. Veja, o que é o bem consumível? É aquele bem que, a partir do momento que você o usa, ele se destrói, ele deixa de existir. E um dos exemplos mais clássicos que temos dos bens consumíveis é justamente o alimento. Você alimentou, ele não existe mais. Não tem jeito de você usá-lo reiteradamente. Tem aquela coisa que a gente fala do lápis, a caneta. Um dia ela vai acabar, mas você pode usá-lo um pouco, passar para o colega usar, ele está usando a mesma caneta. O uso está sendo reiterado. Então, ele não está se autodestruindo no próprio uso. Entretanto, veja, o vestido é um bem não consumível, porque você você pode usar o vestido reiteradamente. Entretanto, pegando no mesmo pressuposto do livro na livraria, que é um produto de venda, o vestido numa loja é a mesma coisa. Para o comerciante, aquele vestido ele é um bem consumível. Mesmo ele sendo não consumível, dentro daquele contexto, ele é consumível. Por quê? Porque uma vez que ele é vendido, veja bem, uma vez que ele é vendido, ele deixa de existir, ele deixa de existir para o dono da loja. O dono da loja não vai tê-lo mais. Ele praticamente acabou a sua existência para o dono da loja ali. Então, nós estamos seguindo a mesma premissa. Agora, veja que interessante. eu coloquei um vestido à venda. E se nós pegarmos estes lugares que alugam vestidos? Vestidos de noivas, vestidos para bailes. Olha que interessante. Ele, literalmente, mesmo encontrando-se ali, ele continua com a sua propriedade de não consumível. Por quê? É o uso reiterado. Aluga para a pessoa, a pessoa depois devolve esse vestido e esse vestido vai ser alugado para outra pessoa. Então, veja como que a gente tem que tomar cuidado com essas classificações que, dependendo do contexto, que é isso que a gente faz com os casos práticos. Eu posso dar uma questão na prova onde eu possa fazer isso. Um vestido de noiva alugado, tal, 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 ele é considerado, enquanto acontece na loja, um bem consumível. Não, porque ele vai voltar. ele vai ser utilizado, vai voltar. O uso é reiterado. Está ficando claro para vocês essa questão? Claro, professor. Tá. E aí, veja bem, uma casa pré-fabricada de madeira. Pois não? É que eu levantei a mão, acho que o senhor não viu. Ah, tá. Desculpa, é que eu olho aqui para poder conversar com vocês. E é aqui que eu tenho que olhar depois para ver a mãozinha. Eu vi a mãozinha que é a mãozinha. É só para retornar sobre a fungibilidade naquele que tem a questão da obra de arte, porque a apostila fala que dá como exemplo a obra de arte como um bem fungível. Ô, Érica, você disse aquele dia e eu entrei no material. É na apostila U2S2 do 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 Ava. Ah, do Ava? É. Aí fala bens industrializados que não podem ser substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Exemplo, obra de arte. Então, que não podem ser substituídos. Então, mas ali naquela questão... É fungível. O fungível que pode ser substituído. Eu até volto aqui para você, quer ver? É, fungível aqui na apostila que não podem ser substituídos. Isso. Então, ele é infungível. Não, professor. Aqui ele está como fungível. Vê de novo para mim o que está falando. Bens individualizados que não podem ser substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Exemplo, obra de arte. Então, bens que não podem ser substituídos. São os fungíveis. Não, são os infugíveis. Então, olha para o senhor ver. Aí a gente deu errado, né? Então, esse material, ele está equivocado. Viu? Esse material, porque o que que é a fungibilidade do bem é justamente a possibilidade de substituí-lo por outro. Então, aqui está trocado. E bens infungíveis, tá? Podem ser substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade ou quantidade. Exemplo, nota de dinheiro. Não, então aí, com todo... Está trocado. Está trocado. Está trocado por... Só para você ter uma ideia, no material que eu mandei para vocês, eu estou... Até eu abri aqui, que foi no material que eu fui, né? Aí ela está lá. Quanto à fungibilidade. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade ou quantidade. Tais como dinheiros, bens móveis, e dentro desses bens móveis, qualquer bem. Bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade ou qualidade. São também denominados bens personalizados ou individualizados, sendo que os bens imóveis são sempre infugíveis. Como bens móveis infugíveis, podem-se citar as obras de arte, bens produzidos em série que foram personalizados como veículos automotores que têm um chassi único. Se você ler esse material do ABBA, você vê que ele está tão equivocado que ele fala, veja bem, que o fungível é aquele que não pode ser substituído por outro, é que pode ser, né? Como é que... Não, é o que não pode ser, nesse material está como fungíveis. Então, e o fungível é justamente aquele que pode ser... E qual que era aquela outra questão que o pessoal falou que na apostila, porque eu estava... quando eu fui estudar, eu estudei a apostila do ABBA. E tem um outro, uma outra questão que o pessoal falou que estava trocado no material que o senhor passou. Eu gostaria de saber qual que é para... não é aquele do resnúlios, dos bens. É. Então, é eu que marquei errado. Eu marquei bens abandonados e, na verdade, o resnúlios é bens sem dono. Ah, então, na apostila está correto. Está correto. E fui eu que bloquei. Eu fiz o carute e, na hora de eu marcar a assertiva correta, eu marquei a assertiva errada. tanto é que agora aqui eu corrigi. Então, o resnúlios ele é justamente os bens sem dono. Está certo? Agora, esta questão do fungível, está certo, Érica? O material está equivocado. Porque os fungíveis... Eu já corrigi aqui, já. Então, porque os fungíveis... Não, isso aí é complicado porque pode... Já pensou? Você pode até suponhamos... A gente tem na dúvida, aí fica a hora de estudar e fala qual está certo. E se você estudou por esse material e vai fazer a prova e eu a dou como errado e você prova por A mais B para mim que você tem um material disponibilizado na plataforma com a sua resposta, aí eu sou obrigado a aceitá-la como certa porque você está fundamentando para mim dentro do seu direito, é claro, ou eu tenho que anular a questão. Então, é até bom você trazer isso e falar para o pessoal. esse material do ABBA ficará atento nessa questão do bem fungível e infungível, que até depois eu trago para vocês no próprio material da fungibilidade e da infungibilidade e eu falo o quê? A fungibilidade é o resultado da comparação entre duas coisas que consideram equivalentes. Os bens fungíveis são substituíveis porque são idênticos, econômica, social e juridicamente. É um guarda-chuva que você comprou em um determinado lugar. Você mesmo, um livro que você comprou, você fala para a pessoa, olha, eu comprei esse livro dessa editora, tal, 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 em tal lugar vende. A pessoa vai lá, compra e te devolve. Que é igual, olha que interessante, dentro de uma biblioteca de uma escola tem livros ali fungíveis e tem livros ali infungíveis. Tem livros fungíveis que são livros muitas vezes didáticos que se encontram no mercado e se amanhã você, por exemplo, estragar um livro da biblioteca da escola, a escola fala o quê? Compre o outro e coloque no lugar para nós, está tudo bem. Aí você vai, compra e coloca. Mas se é um livro que é um clássico, se é um livro que a edição esgotou e não lançaram mais livros, como que vai fazer para repor esse livro? Ele torna-se infungível. Então, foi bom você ter falado isso, porque depois eu fui no material e eu até pensei, falei assim, eu acho que ela não ia se equivocar dessa forma com essa questão da fugibilidade. Está bom, Érica? Tudo bem? Está ok, professor. Obrigada. Eu vou até ver se eu consigo mandar uma foto do material para o senhor verificar no site mesmo. Não, faça isso, eu até peço, faça esse favor para mim. Está ok. Porque se você tira uma foto, mande para o meu WhatsApp, está certo? Ou qualquer coisa, pode até colocar no grupo mesmo. É melhor, mas faça para mim, professor. Justamente, não, e coloca no grupo, porque aí todo mundo já se atenta para essa questão. Está bom? Pessoal, então veja bem, eu falei para vocês do vestido à venda em uma loja, não é? Continuando aqui, nós temos aqui uma casa pré-fabricada de madeira que pode ser retirada de um local e fixada em outro. Ela é considerada o quê? Ela é considerada um bem imóvel, gente. Por que imóvel? Não importa se você está transportando de um lado e para o outro. o que importa é o seu objetivo, é a sua finalidade. Ela vai para um determinado lugar para ficar ali imóvel. Então, ela é considerada um bem imóvel dentro dessa questão, por causa da sua finalidade. Continuando, por último aqui, a cobrança de valores para a utilização de bens públicos de uso comum caracteriza violação aos interesses, ao interesse social. Isso também é falso. Isso é algo que, num concurso, pega muita gente. Porque nós temos muito aquela questão do fator social e do bem público comum. Se é do povo, não pode onerar. Depende. Um parque público, a pessoa pode cobrar ingresso para entrar. Nós temos o pedágio. O pedágio está utilizando o quê? é um espaço público. Ali é um espaço público. Entretanto, o pedágio é para veículos, para quem está usando a estrada ali. Então, você pode ver lá no direito administrativo, principalmente, quando fala de bens, que vai falar dos bens de uso comum, fala que o poder, o ente público, ele pode, dentro da necessidade dele, impor determinada cobrança de valores para o uso dos bens públicos de uso comum. Então, neste caso, essa assertiva aqui, ela é falsa. Então, esse foi o Kahoot que nós fizemos. Semana que vem, a gente vai fazer um outro. Nós vamos fazer um outro semana que vem sobre esse material que a gente está estudando agora, que é... Deixa eu só me achar aqui. É... é que vai ser sobre fatos jurídicos. Então, eu vou fazer para vocês um Kahoot. Vem joinha lá também sobre fatos jurídicos. Aí, vocês já vêm preparados para a gente poder fazer o Kahoot na aula. Tá? E vamos, então, dar continuidade à nossa aula, né? Que a gente estava falando dos fatos jurídicos. antes disso, né? Eu tinha dado para vocês aqui é... uma... uma pós-aula, né? Que eu falo com relação a... a um estudo de caso, né? Maria desejava muito ter um filho, mas, em razão de sua infertilidade, acabou adotando Francisco, que foi abandonado ao nascer na porta da maternidade. Em razão disso, foi necessário montar um novo quarto para receber seu herdeiro. Ela, então, precisou comprar móveis novos e um lindo enxoval para o bebê. Na semana seguinte à adoção de seu filho, Maria recebeu a notícia do nascimento de seu sobrinho, Bernardo, filho de sua irmã, Filomena. E ficou... Aqui, acho que molhou alguma coisa. Ficou emocionada ao ser convidada para ser sua madrinha. Faltou aqui uma palavra que eu acho que na hora de eu copiar e colar, ela desapareceu aqui. Encontre, no caso narrado, um fato jurídico, um ato jurídico e um negócio jurídico. Alguém fez essa atividade que possa falar para mim o que que encontrou? Teve algum de vocês que fez essa atividade? Eu fiz, professor. Pois não, por gentileza. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. O professor, só um minuto. Ana Flávia. Oi. Oi, Ana Flávia. Depois eu queria só... Eu fiz também, mas eu fiquei com muita dúvida entre um e outro. Se o senhor puder depois diferenciar. É que, na verdade, daqui a pouco nós vamos aprofundar nessa questão e aí eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tá, jóia. Professor, é realmente assim, dá uma certa dúvida mesmo na definição de fato e ato. O negócio jurídico até que não é tão difícil, mas o fato e o ato dá bastante dúvida. Eu entendi que o fato jurídico é a... que ele consiste na declaração da vontade. Vou primeiro fazer assim, ó. O que que eu entendi de ato jurídico? É a manifestação da vontade. O que que é o fato jurídico? É a declaração da vontade. O que que é o negócio jurídico? É o resultado da manifestação da vontade. Aí, no caso do exercício, o fato jurídico que eu considerei é a adoção. é a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, de validade e eficácia da norma jurídica que incide sobre o ato. Então, o ato dela é a vontade de ter um filho, o ato jurídico é a manifestação da vontade de ter um filho e o fato jurídico é a adoção em si. É o acontecimento da vida, né, que é o abandono do Francisco na porta lá da maternidade do hospital que o ordenamento jurídico considera relevante no campo do direito a vontade de adotar Francisco legalmente. Então, o ato jurídico no sentido estrito é o efeito da manifestação da vontade estando predeterminada na lei. Então, não é uma vontade alheia, ela tem que estar prevista na lei. No caso, é a vontade de ter um filho que ela não podendo tê-lo, encontrou o Francisco abandonado e apresentou a vontade de adotá-lo, sendo uma vontade qualificada e sem vícios. O negócio jurídico é o resultado da manifestação dessa vontade, da vontade de adotar o Francisco que já é prevista em lei ou seja, de um ato jurídico lícito alcançando o fim permitido pela lei que é o fato jurídico concluindo no negócio jurídico que é a adoção legal de Francisco. É isso que eu entendi. Alguém aí fez alguma que possa dar sua contribuição só para a gente fazer um paralelo? Eu sou. Oi. Boa noite, Patrício. Boa noite, Patrício. O meu foi bem mais simples, vamos dizer assim, eu só coloquei os casos mesmo como sendo o fato jurídico o nascimento do bebê, o ato jurídico foi a adoção do bebê e o negócio jurídico foi a compra dos móveis, o choval em total. Uma coisa bem simplificada mais ou menos nesse ponto. Alguém mais quer se manifestar com relação a esse pós-aula nosso? Que está virando na verdade um pré-aula? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou responder agora, eu vou continuar com a nossa aula passada e eu quero ver se ao término vocês mesmo conseguirão dentro das informações que eu vou passar, tá? Sim, teve alguém que respondeu aqui, mas eu... Ah, tá, Tamires, tá certo. Mas, então, eu vou voltar à aula, fica aqui sobre aviso para nós e a gente, então, vai daqui a pouco eu vou continuar com o conteúdo e eu quero ver se vocês irão conseguir no decorrer da aula identificar para mim e ter a certeza desses conceitos. Ô, Érica, eu quero começar falando de uma confusão para você, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui que eu sempre esqueço. Foi o que eu falei, eu concordei com a colega, eu fiz bastante confusão na interpretação. Então, mas olha aqui, eu quero até fazer o seguinte, dizer para você que essa confusão eu só tirei de mim quando eu comecei a lecionar essa disciplina e aí eu tive que ir buscar as questões. Para nós podermos entender, deixa bem, nós temos fato jurídico, eu quero que todos vocês prestem atenção no que eu estou falando, tá? Fato jurídico como gênero. e nós temos fato jurídico como espécie. Então, veja bem, o fato jurídico como gênero é todo acontecimento. Todo acontecimento. Só que os acontecimentos provocados de forma natural, sem a intervenção humana são fatos jurídicos. Os fatos jurídicos, onde entra a vontade humana e a sua intervenção são atos jurídicos. Então, talvez, Érica, seja essa confusão que você fez, porque você pegou um fato jurídico que eu estava perguntando como espécie de fato jurídico e o trouxe como uma definição de um conceito amplo de fato jurídico. Demorou para eu compreender que o fato jurídico na sua subdivisão, está certo? Ele é todo acontecimento natural. Todo acontecimento provocado pelo homem, em vez de colocarem o fato jurídico, eles colocaram ato jurídico. Então, quando nós falamos em ato, nós falamos em ação volitiva, nós falamos numa reação humana, numa ação humana ali. Então, só para nós compreendermos bem essa diferença. E aí, retomando para vocês, para a gente deixar bem claro, porque vocês não têm ideia da importância que são esses conceitos daqui para frente para vocês, na aplicabilidade depois, principalmente no direito civil, que a gente trabalha tanto com relação a esses fatos jurídicos. Só retomando para vocês, essa questão, não está passando... Pois não, Fabrício? Pois não, Fabrício? Não, eu não estou com a mão levantada, não. Está levantadinha aqui, Fabrício. Eu que quero falar, então. Não, a mão está levantada, Fabrício. Está, vou tentar, mas a Erika pode falar aí. Oi, você levantou a mão para a Erika. Oi, Erika. Então, é um acontecimento da vida, né? Mas sem intervenção humana? Sem a intervenção humana, sem a vontade humana. Mas como que é um exemplo lá, então, qual que é o acontecimento da vida que não teve intervenção humana? Então, lembra que na aula passada, é que eu estou tentando passar aqui os slides e ele não está passando para vocês. Deixa eu só acertar isso aqui para eu ver onde que eu tenho que ir, tá? Para a gente poder... É que tudo ali parece que tem intervenção humana, né? Tem tudo um desejo ou uma vontade humana. Então, agora nós temos que compreender, Erika, e isso vocês têm que colocar na cabeça, que o direito, ele se dá a uma liberdade terminológica de determinadas coisas. Por exemplo, Erika, o fato jurídico desse caso completo é o nascimento do bebê. Aí você vai falar para mim, mas espera aí, o nascimento do bebê sem a vontade humana. Veja, existe a participação humana nesse acontecimento, mas o acontecimento em si, ele vai ocorrer de forma natural. Tanto é que a gente mesmo, né? A pessoa fala assim, ah, eu morro de vontade de ter um filho. Ela não vai conseguir, por mais que ela programe, apesar com toda a ciência de hoje, o nascimento, ele é algo extremamente natural. Ele não tem neste momento. Então, deixa eu ver se eu consigo responder. Professor, então a infertilidade também é? Então, jurídico? É, não, mas a infertilidade, veja bem... Ela não é provocada por ato humano, ela é natural da pessoa, que é infértil. Sim, ela é provocada, só que a infertilidade, ela não traz interesse para o direito. A infertilidade, qual o direito que ela... Mas traz quando a pessoa quiser fazer... Antigamente, trazia, né? Que havia as restrições de... da fertilidade in vitro, de... Então, sim, mas o que eu estou falando para você é o seguinte, por que que o nascimento, ele é um fato jurídico reconhecido pelo direito? Por quê? A mulher... É previsto, né? É previsto, né? Não, porque a mulher, ao engravidar, nós vimos isso lá da personalidade jurídica, a mulher engravida, quantos direitos já são ocasionados para essa mulher? Se a mulher engravidou, olha no mundo trabalhista, se ela trabalha, já tem ali direitos e direitos para ela, já tem ali, igual fala, já garante para o feto que se encontre na barriga direitos constituídos, com o nascimento daquela criança, que aqui nós nem estamos falando da reavidez, o acontecimento não é a reavidez, o acontecimento é o nascimento. Professor, mas e as doenças, então, também são... são fatos jurídicos? Não, não são. A doença... Veja bem, os fatos jurídicos são acontecimentos que ocorrem de interesse do direito, de interesse do direito. o direito tem interesse por ele. E o direito, sabe? E o direito... Por que que ocorre, ô Érica? Não sou eu que estou falando, tá? Isso aí é o que se encontra dentro do nosso código. Quando a gente vai lá na parte geral, ele vai falar para nós dos fatos jurídicos, eles enumeram para nós estes fatos jurídicos, eles não enumeram outros. Eles não enumeram para nós as infertilidades, não enumeram doença, sabe? Eu até estou entendendo o seu posicionamento, mas ele é muito amplo. Não dá para o legislador porque regular tudo isso, né? Então, por exemplo, tá? A doença não é um fato jurídico. A morte provocada pela doença é um fato jurídico, porque ela é um acontecimento que vai gerar mudanças no mundo jurídico. da pessoa, no sentido de criar, modificar, extinguir ou manter direitos. Olha, a gente na aula passada nós falamos, né, gente? Veja bem, estou lendo novamente para vocês aqui os fatos relevantes para o direito, que têm importância para o direito. Então, aquela questão, a chuva que cai é um acontecimento natural. ela vai chover, 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 não vai ter, ela não é um fato jurídico. A chuva não é um fato jurídico. A chuva, para você ter uma ideia, ela jogou uma casa no chão, não é um fato jurídico. Por que que ela não é um fato jurídico? Porque ela não trouxe modificações de direito. agora, se aquela casa que desmoronou, ela está assegurada, foi feito um seguro daquela casa, olha que interessante, aquele desmoronamento provocado pela chuva tornou-se um fato jurídico. Por quê? Porque houve modificações dentro do mundo do direito. Vamos voltar, gente. Fato é todo acontecimento. Todo acontecimento. Nós estamos conversando aqui, está acontecendo. Eu decidi para tomar o café e é um acontecimento. Nós temos parrou e é um acontecimento. Entretanto, não são todos acontecimentos que interessam ao direito. Para interessar ao direito, tem que ser fatos relevantes para ele. Relevantes. tanto é que aquela questão que a gente fala, como é que fala mesmo? A pessoa namora, namorou o outro há dez anos. É um fato social, não é um fato jurídico. Entretanto, se desse namoro gera uma gravidez, o nascimento dessa criança, não namoram, mas o nascimento torna-se um fato jurídico. Oi, Érica. É, professor, que na minha cabeça parece ser assim, que o acontecimento da vida, ele não é o fato jurídico. O fato jurídico é a consequência dele que esteja prevista na lei. Porque tudo, o namoro é um acontecimento da vida. A consequência desse namoro é o nascimento de uma criança. O nascimento, a consequência desse acontecimento da vida, que é um acontecimento da vida, mas é que é mais como uma consequência. Então, veja bem para nós compreendermos. Eu falei namoro aqui, mas quantas gravidez ocorrem sem namoro? E quantos namoros ocorrem sem ter gravidez? Ele simplesmente vem. Eu coloquei o namoro aqui como fato social. O que interessa para o direito, igual falei para você, é o nascimento. Nasceu com vida, nós vimos lá na personalidade jurídica. Nasceu com vida, olha para você ver a mudança que tem e as modificações que tem. Por quê? Porque interessa para o direito. O direito criou mecanismos protetivos para este acontecimento. Para nós compreendermos bem, o fato jurídico é todo acontecimento de relevância para o direito. dentro dos fatos jurídicos, nós temos os fatos jurídicos e os atos jurídicos, que eu falei da sub-divisão. Os fatos jurídicos, temos os fatos jurídicos, os fatos jurídicos são sempre naturais. O que é naturais? Provocados pela natureza. Provocados pela natureza. Então, eu estou voltando aqui para a gente poder entender. Esses fatos jurídicos provocados pela natureza, nós temos os fatos ordinários, que são os previsíveis, que são os comuns e que são os frequentes. É só a gente falar o seguinte, o que está acontecendo no mundo o tempo todo? Gente nascendo, gente morrendo, gente vivendo. São esses três acontecimentos no mundo, que são os fatos ordinários, previsíveis, comuns, frequentes. são aqueles que ocorrem frequentemente na vida real. São comuns à própria realidade nossa dos fatos. Eles acontecem de forma continuada e sucessiva. Estão aí. E que acontecimentos são esses? O nascimento. Olha para você ter uma ideia. O aborto não está aqui. porque o aborto ele já vai enquadrar lá no ato jurídico. Está certo? Lá no ato jurídico. Aqui para nós está o nascimento. Veja bem, a morte e o decurso de tempo. O que que são esses acontecimentos ordinários, corriqueiros, que estão aí comuns para nós? Nascimento. lá do artigo 2º do Código Civil. É o fato jurídico que confere a personalidade jurídica ao ser humano. Nasceu com vida. A partir do momento que ele nasceu com vida, veja, o acontecimento jurídico, a importância para o direito, quantas modificações, quantos direitos não são criados com este nascimento. E ali, continuando, este fato da pessoa nascer com vida vai conferir aquela pessoa seus direitos personalíssimos. O direito de registro, o direito de nome, direito de nacionalidade, naturalidade, de filiação, e junto com eles os nossos direitos mesmo, de vida, de liberdade, de assistência, de proteção, é o nascimento. O outro fato ordinário, corriqueiro, a morte. porque se por um lado tem o nascimento da personalidade jurídica com o nascimento, por outro lado, tem a extinção da personalidade jurídica com a morte, que está lá no artigo 6º do Código Civil, porque ele vai criar também direitos e obrigações. Vai criar direitos e obrigações para quem? Para os sucessores. Vai abrir a sucessão. aquele que morreu, veja bem, por isso que é um acontecimento, não está focando mais em quem morreu, mas no acontecimento em si. E é um acontecimento por quê? Porque se essa pessoa também fez seguro de vida, ela, ao morrer, esse seguro vai ser acionado. Os seus sucessores ou aquele beneficiário do seguro está ali para recebê-lo. Então, gente, voltando para vocês de uma forma até repetitiva, mas para fortalecer o conceito. Fatos são os acontecimentos que são acontecimentos naturais ou acontecimentos provocados pelo homem. Entretanto, dentro deles subdivide-se nos fatos jurídicos que são os acontecimentos puros e os atos jurídicos que são as ações provocadas pelo homem. Oi, Érica. Érica, um exemplo. A pessoa tem uma doença. Tá. Aí ela vai precisar de um internamento, ser internada para passar por um procedimento. Aí é assinado um contrato. Tá. Ela passa pelo procedimento, esse procedimento, depois é gerado uma fatura e depois de cinco anos é que é cobrado a fatura. Vai na justiça para se receber esse item, essa fatura. Tá. O fato jurídico dessa sequência é a cirurgia quando conclui... Ô, Érica, veja bem, eu entendi agora. O problema é que dentro dos fatos jurídicos nós estamos na primeira classificação dele, que são os fatos ordinários. Depois nós temos os fatos extraordinários. E depois nós temos os atos jurídicos, que é a segunda classificação e que dentro dos atos jurídicos nós temos os negócios jurídicos. esta questão de ser internado este contrato, ele é um fato jurídico também, subclassificado no ato jurídico como negócio jurídico. Então, o que que está acontecendo aqui? Nós estamos no preâmbulo da coisa. Você está trazendo para mim acontecimentos que também são fatos jurídicos, mas que nós não chegamos nele ainda. Você está entendendo? nós não chegamos nele ainda. Nós estamos no primeiro ainda, que são os fatos ordinários. Pois não, Fabrício? Só para ver certinho, por exemplo, vou dar o caso da morte. A morte seria um fato jurídico, o seguro um ato jurídico e a... gente do céu. Sinistro. Herança, não. Não, surgiu o nome, gente. O que que faz mesmo depois da morte? Inventar? O inventário seria o negócio jurídico? O negócio jurídico, o negócio jurídico, gente, para você ter uma ideia, existe um livro no Código Civil que vai falar só sobre negócio jurídico, que são os direitos das obrigações. O negócio jurídico, ele é um fato jurídico, fato jurídico, avançado entre as partes com resultados já pré-determinados por eles. Isso que é um negócio jurídico. Ele é um fato? É. Ele é um acontecimento? Ele é. Você ir no bairro da esquina comprar um pastel é um fato jurídico? É. Mas é um fato jurídico dentro do negócio jurídico. Negócio jurídico, você está comprando um pastel, está pagando por ele e está comendo. É um negócio ali. Então, o que eu vou pedir para vocês é um pouco de paciência para nós podermos ir caminhando com o nosso conteúdo porque o que está acontecendo? Vocês estão trazendo exemplos para mim que não comportam neste momento que a gente está falando. Neste momento que a gente está falando, nós estamos falando dos fatos ordinários. Então, a primeira coisa que tem, nós estamos, por enquanto, dentro da primeira classificação dos fatos jurídicos chamado fatos jurídicos, que é para você ter o mesmo nome, que são os acontecimentos. Acontecimentos. Dentro dos fatos jurídicos, nós temos os acontecimentos ordinários e nós temos os fatos jurídicos extraordinários. Os ordinários são os acontecimentos corriqueiros, previsíveis, regulares, frequentes e comuns na nossa vida. O nascimento, a morte e o decurso de tempo. O que é o decurso de tempo? É o próprio efeito cronológico do tempo. Cronológico do tempo e até, igual eu falei para vocês, quando sai do absolutamente capaz e vai por relativamente incapaz, com os 16 anos completos, esse decurso de tempo do nascimento aos 16 anos é chamado decurso de tempo dentro dessa questão. É um acontecimento para nós. Por que que é um acontecimento? Porque aos 16 anos, veja bem, direitos vão ser modificados, direitos vão ser criados, direitos vão ser extintos. Veja bem, tem essa questão também. São extintos, professor? Claro, até 16 anos incompletos, o absolutamente incapaz, qualquer ato dele é de nulidade absoluta. Ele não responde. Agora, quando completa 16 anos até os 18 incompletos, que também é um decurso de tempo, porque aos 18 também vão ter modificações de criação e extinção de direitos, então o decurso de tempo ele está nesta questão. Só que nesta ordem cronológica para nós, está certo, gente? Nós temos o que nós chamamos de prescrição e decadência. Então, veja, não tem como o homem, é claro que existe a participação do homem. O nascimento não precisa do homem? Claro que precisa. Precisa a mulher? Claro que precisa. Sem os dois ali a coisa não acontece. Apesar que, igual eu falei, com a ciência, não tem nem necessidade mais da participação ativa da relação. Extrai o espermatozoide aqui, o óvulo lá faz invito e a criança nasce. E até numa outra barriga. por isso que o fato é o nascimento. E por que que é um fato ordinário e natural? Porque não basta pegar o espermatozoide e fecundar o óvulo que vai nascer. Vai nascer quando a natureza quiser. Por isso que é um fato natural. O homem não tem autonomia sobre isso. Por mais que ele tente se apropriar, natureza é natureza. A morte também poderíamos falar a mesma coisa. então quer dizer que o homicídio não é uma morte provocada pela vontade humana? Mas a morte ela é natural. A morte vai ocorrer quando ela tiver que ocorrer. Porque aí na verdade o homicídio ele não vai entrar no fato ordinário da morte. Mas o homicídio de si ele vai entrar num ato ilícito de ter matado alguém. Então o direito ele compreendeu o que? Que nós temos os fatos ordinários que são os corriqueiros que é o nascimento com vida é a morte que é a extinção da personalidade e é o decurso de tempo dentro dos exemplos de prescrição e decadência. E aí veja bem tá? Eu vou pular prescrição e decadência porque depois eu vou voltar nele para vocês de uma forma mais aprofundada senão nós vamos misturar muitos conceitos aqui. Então eu vou mudar tá certo? Vou mudar ele aqui e vou entrar nos fatos extraordinários. Gente o que que são os fatos extraordinários? Também são acontecimentos naturais sem a vontade humana ele não é proveniente da vontade humana. E o que que seriam esses fatos extraordinários? São os imprevisíveis os não corriqueiros os não regulares os incomuns aqueles que ocorrem sabe? Que não ocorrem numa regularidade que não ocorrem no sentido não são previsíveis para nós. E quais que seriam esses fatos extraordinários? Tá? Também dentro preste atenção fato jurídico dividido em fatos jurídicos e atos jurídicos. Dentro da subdivisão dos fatos jurídicos os fatos jurídicos ordinários e os fatos jurídicos extraordinários. Os ordinários são os previsíveis corriqueiros regulares comuns e os extraordinários aqueles que não ocorrem com regularidade dentro da sociedade que nós chamamos de caso fortuito ou força maior tá? E facto princípios. O que que seriam esses fatos extraordinários para nós? Veja caso fortuito ou força maior? Qual de vocês muitas vezes chegar numa reunião atrasado e falar olha gente me perdoa eu atrasei por força maior? O que que quer dizer o força maior? Algo te fez atrasar? Algo involuntariamente a você fez com que você atrasasse para aquela reunião. O caso fortuito ou força maior é isso são fatos capazes de modificar os efeitos de relações jurídicas que já existem como também criar novas relações de direito. Os fatos extraordinários são eventualidades o que que são eventualidades? São determinados acontecimentos que eles podem eximir o sujeito de uma relação jurídica do cumprimento de uma obrigação. Olha o exemplo ali, tá? Por exemplo uma tempestade que provoque o desabamento de uma ponte onde deveria passar um carregamento confiado a uma transportadora. Diante de tal situação e da impossibilidade da continuação do itinerário a transportadora livra-se da responsabilidade pela entrega atrasada do material. Por quê? Ela não atrasou por desídia por negligência dela ela atrasou por um motivo de força maior. Ela não contava que aquela ponte fosse cair. Então se ela fez um contrato que nesse contrato reza o prazo final de entrega de uma mercadoria e aquele prazo não foi cumprido por um motivo de força maior e o contratante resolve então entrar na justiça cobrando a cláusula penal lá de multa por atraso ela poderá então em sua defesa para se eximir da sua obrigação alegar o caso fortuito ou força maior. Evidentemente não é alegar mas é provar por A mais B essa questão veja eu estou falando aqui de uma ponte que caiu mas pode ser um incêndio tem tanta coisa veja bem natural não provocada pelo homem né um desmoronamento que traz então isso aí veja bem é um fato jurídico natural porém extraordinário porque ele o que acontece com ele ele é imprevisível ele é por isso que é extraordinário ele acontece quando ninguém está esperando você não aguardava determinada coisa e aquilo aconteceu então gente veja como que agora a gente está trazendo uma outra questão né para nós aqui né geralmente o fato jurídico extraordinário ele é muito utilizado para eximir da responsabilidade pessoas dentro de um negócio jurídico dentro de uma relação jurídica dentro de uma relação jurídica vamos pegar por exemplo aí tá aquela questão mesmo de um atraso de um voo você não tem culpa você foi pegar o voo mas de repente aconteceu alguma coisa eu não digo nenhum atraso do voo porque o atraso do voo é quase que acontece com uma determinada previsibilidade mas o avião teve uma pane e teve que fazer uma aterrissagem forçada num determinado lugar para depois arrumar e aquilo te atrasou você pode usar isso como força maior como caso fortuito né agora veja para vocês entenderem como é que funciona essa questão do extraordinário para que determinado caso fortuito ou força maior possa excluir a obrigação estipulada em um contrato é necessária a observação de certas circunstâncias tais como a inevitabilidade do acontecimento ele era inevitável e a ausência de culpa das partes envolvidas na relação afetada caso não haja a presença de qualquer destes requisitos não pode haver caso fortuito ou força maior que justifiquem o descumprimento contratual veja tá a inevitabilidade do acontecimento tá cheio de placas falando ponte condenada ponte prestes a ruir aí você pega e encara e vai e essa ponte cai com você você estraga o carro da transportadora e você quer se eximir da sua responsabilidade mas aquilo poderia ser evitado e tem uma outra questão também né você está vindo aí de repente você chega suponhamos tá você chegou em Itajubá e tem que fazer uma entrega lá na Imbel na hora que você chega a ponte da Imbel tá interditada a ponte da Imbel caiu aí você vai alegrar que você atrasou a entrega porque tava sem a ponte e ela demorou dois dias pra arrumar o que que as pessoas vão falar pra você não poxa você tinha a ponte do P4 você tinha a ponte do mercado você tinha a ponte da Maria Carneiro você tinha várias outras pontes pra você fazer o seu itinerário e chegar no seu destino isso aí não funciona dessa forma então veja bem a gente vê aquela questão até muito em face a gente vê aquelas filmagens daqueles caminhões que enfrentam de repente ali um enchente e passa veja bem o cara tá entrando naquilo ali por conta dele ninguém tá entrando ele entra se acontecer alguma coisa ali ele não vai poder depois culpar né que força maior caso fortuito pegou um material que estava sob sua responsabilidade sabe você estava cuidando e você pegou aquele material e colocou justamente no lugar que já tem uma puta de uma braca cuidado sujeito a desmoronamento aí aquilo desmorona veja bem podia ser evitado então o caso fortuito e a força maior são também fatos jurídicos acontecimentos que interessam ao direito neste sentido neste sentido é quando ele vai ocasionar muitas vezes modificações no cumprimento de determinadas obrigações mas como eu bem disse dentro do direito não basta só alegar você tem que provar e a prova tem que ser robusta a prova tem que ser em conteste a prova tem que ser de uma maneira que não deixava para você nenhuma outra possibilidade de cumprimento daquela obrigação em decorrência daquele fato extraordinário então quando nós falamos em fatos jurídicos na subdivisão de fatos jurídicos de acontecimentos jurídicos naturais nós temos essa questão os acontecimentos corriqueiros previsíveis nascimento morte e decurso de tempo e nós temos os extraordinários que é o caso fortuito ou força maior algo que te fez não cumprir uma determinada obrigação e nós temos também nos fatos extraordinários o factum princípios é aquele fato também capaz de alterar relações jurídicas já constituídas porém por meio da presença da intervenção do Estado e não da ação da natureza ou de qualquer eventualidade tal situação se configura quando o Estado por motivos diversos e de interesse público interfere numa relação jurídica privada alterando seus efeitos e por vezes até assumindo obrigações que antes competiam a um ou mais particulares vamos pegar uma desapropriação de um imóvel que encontra esse alugado e a prefeitura vai dar um determinado prazo para demolir aquele imóvel e a pessoa que mora naquele imóvel então vai entrar na justiça cobrando do locador a multa por descumprimento contratual uma vez que o contrato ainda não venceu a pergunta que eu faço o locador deu motivo? não quem deu motivo foi o Estado aí neste caso sabe é transferido para o Estado essa responsabilidade olha lá o Estado pretende construir uma estrada que cortará o espaço físico de determinada indústria provocando sua desapropriação e a consequente extinção do estabelecimento industrial mediante obviamente indenização porém não só a indústria será extinta como também os demais contratos de trabalho dos empregados do local diante de tal situação a autoridade pública obriga-se a assumir as devidas indenizações trabalhistas conforme disposto no artigo 486 da CLT ele não vai poder transferir para o empregador algo que foi motivado por ele o facto princípio é isso ele está diretamente relacionado ao Estado ao ente público é quando por culpa do ente público determinado negócio jurídico não é concretizado ele entra também nos fatos jurídicos extraordinários que tem interesse para o direito então voltando fato é todo acontecimento tudo que acontece no mundo real é acontecimento a vida está acontecendo a todo momento tudo está acontecendo a todo momento entretanto não é tudo que interessa para o direito aquilo que interessa para o direito ele dá o nome de fato jurídico e dentro do fato jurídico nós temos os fatos jurídicos naturais que são aqueles provocados para a natureza e aí traz de novo essa questão para vocês olha só para você ver num fato jurídico extraordinário como é que uma intervenção do estado pode ser vista como um fato natural mas o legislador colocou dessa forma dentro do direito e é dessa forma que a gente tem que ver tem que ter determinadas coisas ainda mais quando nós trabalhamos em termos de conceitos que não dá para nós fugirmos muito daquilo que se encontra sabe gente dentro dos conceitos é igual quando eu estou trabalhando o costume jurídico você pega todos os livros o exemplo de costume jurídico que eles dão é sempre do cheque predatado aí o aluno fala para mim assim professor fala para mim outro costume jurídico e aí eu falo pô eu não sei eu só conheço esse se você tiver outro me traga vai ser legal vou melhorar minha aula no sentido de exemplos então gente dentro desta terminologia dessa classificação o código civil nos traz desta maneira tá certo e aí veja bem ainda dentro dos fatos jurídicos nós temos os atos jurídicos e aí o que que esse ato jurídico ele decorre da vontade humana se não tiver a vontade humana ele não ocorre o homem tem que manifestar então quando nós falamos em ato jurídico no sentido amplo né tudo é o que é aquele decorrente da vontade do homem devidamente manifestada ou seja não há ato jurídico sem a devida participação volitiva humana da vontade humana e ali ele continua nestes casos dos atos jurídicos não há interferência da natureza e nem de eventualidades e sim somente a ação volitiva do homem você sair daqui e em determinado lugar comprar algo é um ato jurídico é um acontecimento mas um acontecimento decorrente da sua vontade da manifestação dessa sua vontade e que não teve ali tá certo gente a participação da natureza ou de qualquer evento extraordinário simplesmente você foi ali fez ah professor mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho opa vamos ver então se não enquadra isso que aconteceu no fato jurídico extraordinário da força maior ou do caso fortuito aí é uma outra questão mas os atos jurídicos mesmo necessariamente decorrem da vontade humana tá bom gente para que se constitua um ato jurídico o direito brasileiro adotou a necessidade da declaração da vontade veja a declaração da vontade dentro do ato jurídico e essa declaração ela pode ser expressa por escrito ou ela pode ser verbal ela pode ser uma manifestação tácita o agente manifesta sua vontade colimando a realização de determinados efeitos que figuram como objeto central de sua declaração veja quando você vai de uma loja comprar alguma coisa é um acontecimento um acontecimento ele está ocorrendo mas é um acontecimento provocado pela vontade humana deliberadamente pela vontade humana onde você está declarando a sua vontade de ir numa loja comprar uma roupa e aí você vai na loja e compra essa roupa então qual que é é aquela que nós falamos da relação jurídica dos sujeitos da relação jurídica aquilo que está acontecendo ali a relação jurídica ela é um ato jurídico ela é um fato jurídico subdividido no ato jurídico pessoal quando nós falamos em ato preste atenção ato vem de ação ação vem de humano humano agindo humano fazendo ou até mesmo humano não fazendo porque a omissão também é um ato quando fala assim em omissão de socorro não é necessariamente o silêncio do ser a omissão é o que que é é o deixar de fazer algo que deveria ser feito é uma ação negativa podemos dizer assim então o ato jurídico ele imortalmente decorre da vontade humana e o fato jurídico não o fato jurídico geral mas o fato jurídico do acontecimento ele decorre da ordem natural das coisas ele não tem a expressão a declaração de vontade do homem apesar de ter alguns fatos que o ser humano participa que eu volto naquele caso do nascimento de novo o direito preferiu colocá-lo como um fato ordinário natural natural por quê porque na maior parte das vezes é previsível o corriqueiro ele está acontecendo dentro de um processo natural nessa mesma coisa veja bem ressalta-se que os efeitos jurídicos decorrentes dessa vontade humana ele já vem sabe preceituado dentro da lei ele já é instituído pela norma jurídica e traz essa questão também e até mesmo os provenientes da ação da natureza também o são o nascimento a morte os casos fortuitos eles tornam-se fatos jurídicos porque a lei instituiu que ele seria um fato jurídico né só que a única diferença que tem é que quando nós falamos dos atos jurídicos o caminho para a realização dos objetivos visados pelo decorrente da vontade depende da natureza ou do tipo do ato realizado então veja que aqui o que que vai acontecer tudo o que ocorre para nós ele ocorre de duas maneiras ou depende da natureza para que ocorra ou ele depende de uma ação nossa para que ele ocorra é uma dessas duas dentro dessas duas manifestações a manifestação da natureza e a manifestação do ato de vontade vão constituir os fatos jurídicos ó tal caminho terá que ser seguido na conformidade da lei ou poderá ser traçado autonomamente pela parte interessada claro que também neste último caso dentro dos limites legais aqui entra para nós entra para nós a questão do negócio jurídico porque dentro do negócio jurídico nós podemos nós de forma autônoma nós podemos avançar ajustar o negócio jurídico conforme as nossas conveniências é uma declaração de vontade porém o negócio jurídico é o que que é vai colimar a minha vontade vai ao encontro da vontade do outro para que a coisa ocorra então por exemplo eu quero comprar algo fulano quer vender vai caber a nós esse fato jurídico que nós vamos fazer por meio de um ato jurídico ele vai ocorrer dentro daquilo que nós de forma autônoma vamos traçar para ele qual que é o bem de interesse qual que é o prazo de entrega qual que é a forma de pagamento qual que é o período para que determinado contrato tenha validade ou possa de repente cobrar multa e aí gente dentro desses atos jurídicos nós temos uma outra divisão o lato senso tem atos jurídicos no sentido estrito e os negócios jurídicos veja tá é como se nós falassem o seguinte acontecimento fatos acontecimentos que interessam ao direito fatos jurídicos aí saem duas setas aqui assim essas duas setas que saem fatos jurídicos fatos jurídicos atos jurídicos fatos jurídicos ordinários e extraordinários naturais provocados pela natureza atos jurídicos os atos jurídicos em sentido estrito e os negócios jurídicos a doutrina ela traz para nós um terceiro ato jurídico que é o ato ilícito que eu cheguei até a perguntar no pós-aula para vocês se o ato ilícito era considerado o ato jurídico e se havia né discussões a respeito dele mas os atos ilícitos também são considerados um fato jurídico ato jurídico em sentido estrito também chamado de ato não negocial olha gente quando fala em não negocial então significa que não faz parte de um negócio jurídico é um comportamento humano voluntário e consciente cujos efeitos jurídicos são previamente determinados por lei no sentido estrito não existe liberdade na escolha dos efeitos jurídicos do ato que se realiza veja ocupação de imóvel o pagamento de uma obrigação o reconhecimento de um filho isso aí são atos jurídicos em sentido estrito se você pegar um cumprimento de uma sentença é um ato jurídico porque é um acontecimento mas por que que é no sentido estrito porque ele não dá para o sujeito a liberdade de escolher os efeitos que ele vai ter ele simplesmente tem que cumprir qualquer imposto que a gente paga não deixa de ser um ato jurídico você pagar o imposto só que é um ato jurídico em sentido estrito por que porque não é negocial e o que que nós caracterizamos por negocial a liberdade de ajustar a forma que ele vai ocorrer ajustar a forma que ele vai ocorrer então quando você vai pagar ali um IPTU o pagamento daquele IPTU é um ato jurídico só que um ato jurídico no sentido estrito você vai pagá-lo ele não te dá a liberdade de você mesmo escolher como que você quer sabe os efeitos jurídicos dele vamos supor pegar um IPTU a própria prefeitura já manda pra você um carnê pagando à vista 10% pagando até tal dia à vista sem desconto e depois desconto até tal coisa veja esse ato jurídico estrito senso é isso o reconhecimento de um filho o reconhecimento de um filho não te dá a liberdade de negociar outro tipo de consequência para isso e é um ato jurídico aí nós entramos na questão que interessa para nós veja quando nós pegamos aquele estudo de caso a gente vai ver o que tá o nascimento da criança lá foi o fato jurídico não o fato jurídico em sentido amplo mas o fato jurídico no sentido de acontecimento ordinário previsível corriqueiro comum você viu que a mulher adotou uma criança ela adotou a adoção gente é um ato jurídico porque porque é uma declaração de vontade teve ali expressamente a vontade da pessoa de querer este ato não é um fato natural ele é um ato jurídico ali é uma ação que ela fez ela foi e adotou agora veja que interessante ela foi na loja e comprou móveis para o bebê o que que foi essa compra de móveis um negócio jurídico porque o negócio jurídico ele sempre envolve os dois lados tá certo e você tem liberdade de autonomia para poder fazê-lo de uma forma que vai ao encontro das vontades tanto que o negócio jurídico igual eu falei para vocês ele tem ali um livro todo dele que é o direito das obrigações e dentro do negócio jurídico gente o negócio jurídico que nós mais conhecemos mais usual mais comum são os contratos e quando nós falamos em contratos são todos os tipos de contratos que você possa imaginar e é um contrato de locação é um contrato de compra e venda e até um contrato de duas empresas mega empresas ou pode ser um contrato ali de cem reais ou pode ser um contrato de milhões de dólares é um negócio jurídico então quando nós falamos voltando novamente no acontecimento jurídico que eu falo para vocês o que é um ato jurídico um ato jurídico é aquele que tem a expressão da vontade mas o professor quando ela comprou o imóvel não era um ato jurídico não porque quando ela comprou o imóvel envolveu o que? envolveu conjugar duas vontades duas vontades onde eles foram elaborar de forma autônoma o que é autônoma? com toda liberdade como que eles iriam fazer aquele negócio eles tem esta liberdade para isso quando você vai no banco fazer um financiamento é um negócio jurídico é um negócio jurídico o negócio jurídico é isso então o negócio jurídico ele é uma subdivisão do ato jurídico então nós temos o ato jurídico em sentido estrito está certo? que é o não negocial que é aquele que não abre leque para que a pessoa vá trabalhar a forma com que ele vai ter os seus efeitos e o negócio jurídico é justamente aquele que ele vai então se você parar para pensar veja bem os acontecimentos desde o momento que você acorda você acordou você foi trabalhar é um negócio jurídico é uma relação de trabalho veja bem você foi numa loja comprar é um negócio jurídico você contratou alguém é um negócio jurídico você vendeu um remédio é um negócio jurídico você pagou aluguel é um negócio jurídico você foi lá na cantina abriu uma pontinha lá é um negócio jurídico os negócios jurídicos gente eles são assim expressões de vontade e o negócio jurídico ele traz como elemento essencial dele a manifestação da vontade tá? o negócio jurídico é uma relação jurídica que decorre da manifestação de vontade negocial das partes é todo ato decorrente de uma vontade autorregulada o que que é autorregulada? porque o contrato ele faz isso ele vai regular aquele ato para nós vamos fazer o contrato então tanto é que a primeira coisa que a gente pega um contrato antes de assinar é o que? ler para ver se estamos de acordo com aquele contrato né? então é um ato decorrente de uma vontade autorregulada onde uma ou mais pessoas se obrigam a efetuar determinada prestação jurídica que ela vai a um encontro do que? de um determinado objetivo isso é um negócio jurídico a expressão da vontade aí dentro disso que eu falei eu passo uma pergunta para vocês qual que é a diferença entre relação jurídica e negócio jurídico? quem poderia me responder isso? se eu não me engano é a pergunta que eu fiz para vocês no nosso pós-aula não não fiz essa pergunta não estou fazendo agora quem pode me responder? repete a pergunta qual a diferença entre relação jurídica e negócio jurídico? eu acredito que o negócio jurídico é tipo uma categoria da relação jurídica a relação jurídica é mais ampla ela consiste tipo um vínculo entre duas ou mais sujeitos de direito segundo alguma forma definido por ordenamento jurídico e que gera direito e obrigações para as partes e o negócio jurídico ele é mais específico mais dentro do artigo 104 do CCC tem a validade tem aqueles três componentes dele que a gente vai chegar lá depois isso mas qual que é a diferença? eu entendi a principal diferença ali que fala assim da relação jurídica e do negócio jurídico é que a relação jurídica é mais ampla é qualquer vínculo entre dois sujeitos tem um embasamento que gera direito e obrigação já o negócio ele é mais fechado ele tem mais características que a gente que a do 104 seria sim alguém mais quer falar alguma coisa a respeito disso ou eu posso fechar aqui esse conceito é o César que falou? isso professor o César veja bem você está corretíssimo você respondeu a minha pergunta só que eu vou respondê-la para você agora de uma forma bem objetiva você nunca mais esquecer você e todos os demais que estão aí assistindo a aula a relação o negócio jurídico ele está inserido dentro da relação jurídica então o que acontece a diferença que tem é que a relação jurídica ela pode ser autorregulada ou não e o negócio jurídico ele só é autorregulado exemplo tá o que que é um negócio jurídico para termos um negócio jurídico a primeira coisa que precisa ter é o interesse das partes a manifestação de vontade das partes e a autorregulação de como esse ato jurídico irá se concretizar a relação jurídica veja bem o cara veio bater no teu carro ele bateu no seu carro e aquilo vai gerar para você o direito de buscar a justiça para buscar uma reparação de danos houve ali algo autorregulado vocês combinaram você vai vir vai bater o carro em mim não tem então a relação jurídica igual você mesmo colocou são todas as relações que ocorrem e que vão gerar ali direitos e obrigações para as partes necessariamente veja bem sem a declaração de vontade porque quando há uma colisão não existe ali uma declaração de vontade aí eles queriam bater e ali nasce uma relação jurídica o negócio jurídico não o negócio jurídico existe o que? o interesse e a manifestação da vontade a manifestação da vontade é o elemento essencial de todo negócio jurídico então veja negócio jurídico é uma relação jurídica decorrente da manifestação da vontade entre as partes de se fazer o negócio é todo ato decorrente de uma vontade autorregulada onde uma ou mais pessoa se obriga a efetuar determinada prestação jurídica colimando com a consecução de determinado objetivo isso é um negócio jurídico isso é um negócio jurídico e lá na frente vocês vão entender a dimensão do negócio jurídico sabe como que funciona aí vai entrar várias coisas que vocês levantaram para mim aqui eu só vou dar uma parada porque são já são 8h30 para vocês terem lá os minutinhos sagrados seus do intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho para a gente continuar com isso tudo bem nesse momento vocês podem até ver o que que ficou de dúvida para quando nós retornarmos podemos aparar as arestas tá certo gente daqui a pouco a gente volta ok e aí e aí Obrigado. 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 Eu estava na dúvida se eu tinha ligado o microfone. A minha câmera também está ligada, né? Tá, tá sim. Tá. Gente, alguma dúvida nesse intervalinho que vocês possam levantar para a gente poder explicar até o momento? Professor, dúvida não. Eu fiz assim, mas eu fiz tudo separadinho. O que é um, o que é outro. Mas está dentro do que o senhor falou aí. Eu vi, você está falando, quem está falando é a Franciane? Não, é a Vânia. Vânia? Ah, tá. Não, é que a Franciane também colocou aqui no grupo, né? Um esqueminha que eu achei bem interessante também. Porque, na verdade, gente, é assim, né? Um mundo inteiro está acontecendo. E os acontecimentos todos envolvem sociedade. E a sociedade toda envolve relacionamentos. E os relacionamentos são relações. E as relações são relações sociais, que muitas delas são consideradas relações jurídicas por terem interesse dentro do direito. O direito se interessa por determinadas relações. Essas relações, todas que vão acontecendo, que nós vamos interagindo, são acontecimentos. Acontecimentos da vida a todo momento. Nós temos dois tipos de acontecimentos. Nós temos os acontecimentos naturais, que são aqueles que ocorrem de forma natural, que nós não fazemos nada e ele ocorre. E nós temos os acontecimentos humanos, que são aqueles provocados por nós. Os acontecimentos naturais nós já vimos, né? Que são aqueles previsíveis, ordinários, que é o nascimento, a morte, o decurso do tempo. Nós vimos os acontecimentos naturais, mas são aqueles que a gente não prevê, que eles podem ocorrer de uma forma que a gente menos espera, que nós até muitas vezes damos o nome de adversidades, mas são acontecimentos que também são naturais, porque não são por nós provocados. Eles ocorrem de uma forma natural, né? Eu fiquei meio preocupado na hora que eu falei dos acontecimentos, dos fatos extraordinários, que são aqueles imprevisíveis, quando eu falei com vocês do pacto-princípios, da intervenção do Estado. Aí, para vocês terem uma ideia, eu fui dar uma pesquisada, num exemplo mais contemporâneo para vocês, e eu achei aqui o seguinte, tá? O fato jurídico, e aqui está falando justamente da questão do a força maior e pacto-princípios com relação às paralisações pelo Covid-19. Então, falando o quê, né? Veja, as novas rotinas impostas pela pandemia do novo coronavírus vêm levando à familiarização com algumas expressões, e uma delas diz respeito à força maior e o pacto-princípios dentro das relações de trabalho. Recente debate ocorreu com relação a esse pacto-princípios na relação de trabalho, quando a mídia colocou a possibilidade de imputar ao Estado as entenizações trabalhistas decorrentes da paralisação. Veja que interessante esse pacto-princípios dentro dos fatos extraordinários. O que é isso? Vem o Estado, vai baixar o decreto, baixar o decreto, no sentido de que paralisação, loquinal, total. Puxa vida, o empregador não tem culpa, ele não gerou isso, ele vai cumprir uma ordem do ente público, e ele depois fica sem ter como pagar os seus funcionários por algo que ele não motivou, por algo que ele não deu, nenhum motivo. Então, veja, essa paralisação, ela trouxe algumas dúvidas, com relação a esse pacto-princípios, com relação justamente a essa questão. Pode-se atribuir para o Estado, alegando um pacto-princípios, a pandemia e, em decorrência dela, a paralisação? Porque também não podemos imputar ao empregador que ele pague por algo que ele não motivou, que ele não ensejou. Então, é claro que isso aqui que eu estou trazendo, gente, é uma discussão contemporânea, mas é para dar exemplo para vocês do pacto-princípios. Como que ele ocorre? É uma determinada intervenção do Estado dentro de uma relação jurídica. Dentro de uma relação jurídica construída por dois sujeitos, e que o Estado vem e interfere naquela relação. Essa interferência do Estado na relação, ela vai também eximir uma das partes de obrigações, de reparações, porque ela não motivou. E vai transferir isso para quem? Para o ente público, que realmente ocasionou isso. Então, eu trouxe só para dar exemplo para vocês desse pacto-princípios, que eu achei muito interessante, está certo? E aí nós vimos o quê? Os fatos naturais, que não são provocados pelo homem, que não têm a necessidade da vontade do homem. E nós vimos depois o quê? Os atos jurídicos, lá dos censos, que são aqueles onde ocorre a manifestação humana. Nós temos aqueles onde existe a manifestação humana, mas não existe a expressão da vontade humana nos efeitos dele. O reconhecimento de um filho e todos os encargos que vêm oriundos desse reconhecimento, ele é um ato humano, uma expressão de vontade, mas que a pessoa que expressou a vontade não a trabalhou de forma autônoma, de forma deliberada. e aí a gente vê o quê? O negócio jurídico. O negócio jurídico nada mais é do que uma expressão de vontades, entretanto, declarada, convencionada, regulada, onde as pessoas têm autonomia, ou seja, é o famoso contrato. O negócio jurídico é esse. Um contrato de compra e venda, um contrato de locação, qualquer tipo de contrato que se possa imaginar, é o negócio jurídico. Tá bom, gente? Então, dentro dessa questão, nós temos o quê? Os elementos essenciais do negócio jurídico. E os elementos essenciais do negócio jurídico, deixa eu me voltar que eu acho que eu me perdi aqui em alguma coisa. Falo pra vocês aí ou não? É, pessoal? É, pessoal? Sim, professor. Então, é que eu tô voltando aqui. Professor. Pode falar. A adoção legal, então, não é um ato jurídico, não é um negócio jurídico? Qual? A adoção, não é um... A adoção, quando se legaliza a adoção, não é um negócio jurídico? A adoção, ela é um ato, ela é um negócio jurídico. Porque a adoção, ela é toda. Existe uma declaração de vontade. Nós vamos chegar neles ainda. Sabe? Nós vamos chegar nessa questão ainda. Tá? Eu tô até colocando aqui algumas dúvidas pra gente tirar. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá. Tá. Então, deixa eu voltar aqui onde que eu estava pra vocês aqui. A adoção, ela é um negócio jurídico, Érica, e ele é um negócio jurídico bilateral. Porque, para que a adoção seja sacramentada, tem que ter a expressão de vontade de ambos os lados. A vontade de quem quer adotar com a vontade contrária de desejar essa adoção. Se uma das partes não quiser, o negócio jurídico não se efetiva. Mas a gente vai chegar nesta questão, tá? Veja bem, o que que é um negócio jurídico? O negócio jurídico, ele é todo regulado por lei. Ele é um ato jurídico todo regulado por lei. Então, veja, dentro das relações jurídicas, nós temos o negócio jurídico. Nós temos as relações jurídicas, que são as relações, igual falei, desde bater um carro no outro, você, de repente, cair num buraco que a prefeitura deixou aberta, isso abre uma relação jurídica. Agora, dentro da relação jurídica, nós temos o negócio jurídico que ele é o quê? Não só a vontade das partes de querer que lhe ocorra, mas essas vontades também são autodeclaradas dentro de um documento, onde eles vão formatar a forma com que esse ato jurídico, vamos colocar assim, irá ocorrer. Por isso que é um negócio, né? Então, nós temos o agente. O que que é o agente? É toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Veja bem, pessoal, pessoal, quando a gente pega a relação jurídica, existe a relação jurídica envolvendo o incapaz. O nascimento, ele acaba trazendo uma relação jurídica onde vai ter o sujeito ativo que é o menor, buscando, muitas vezes, o reconhecimento da paternidade na justiça, que vira o sujeito ativo, buscando uma pensão de alimentos. no negócio jurídico, o agente do negócio jurídico, ele tem sempre, tem que ser capaz. Não existe fazer um negócio jurídico com o incapaz. Você pode até ocorrer, mas ele vai estar representado por uma pessoa capaz. Então, a primeira coisa que tem no negócio jurídico é a capacidade do agente. A segunda coisa do negócio jurídico é a vontade. O que é a vontade? É a manifestação do consentimento das partes. Para que o negócio seja realizado, as partes têm que consentir. A expressão da vontade, ela é condição essencialíssima no negócio jurídico. Depois nós vamos ver, depois que a gente estudar o negócio jurídico, nós vamos ver as imperfeições dos negócios jurídicos ou também chamados vícios do negócio jurídico, que são aqueles que fazem a validade do negócio jurídico ficar corrompida, ela ficar comprometida, ela ficar prejudicada, possibilitando a uma das partes a anulação ou a anulidade daquele negócio jurídico. Então, veja bem, o agente tem que ser capaz. A vontade, que é a manifestação, que é o consentimento. Gente, todo negócio jurídico, todo negócio jurídico inicia-se com a qualificação das partes e logo no final escrito o quê? Tem justo e contratado entre si. Justo e contratado. Ou seja, todas aquelas cláusulas que vêm depois que vão autorregular aquele negócio jurídico foram discutidas e é uma expressão da vontade das partes. Outra coisa essencial, o objeto, que é o objeto de interesse. Gente, só para vocês compreenderem tudo, lembra da relação jurídica que nós colocamos os elementos essenciais da relação jurídica? O sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto e o vínculo de atributividade. O vínculo de atributividade ele é essa autodeclaração de vontades pelas partes no negócio jurídico. Veja, no contrato de locação, ali é uma relação jurídica autorregulada. Veja, qual que é a forma do negócio jurídico? É um acordo escrito ou verbal. Existe um negócio jurídico verbal também que você pode fazer, mas aí é aquela questão, quando chega lá na hora de provar o vínculo de atributividade, existe ali um prejuízo, existe uma dificuldade muito maior. por isso que a gente fala, vamos colocar no papel, vamos ver como é que vai ser feito isso. Então, muitas vezes, tem pessoas que procuram o advogado para que o advogado elabore e vá confeccionar um contrato com exclusividade para ele. Exemplo para vocês, eu tenho um cliente que ele tem uma firma de segurança e ele estava, aí uma outra empresa queria terceirizar o trabalho dele para que ele desse a manutenção da segurança de toda a empresa. O cara tem três empresas e ele queria que ele ficasse responsável pela segurança das três empresas. E ele estava com muito medo de como fazer isso de forma que assegurasse seus direitos, que já previsse ali certas questões. E aí ele me procurou para que eu, então, fizesse o quê? Confeccionasse para ele, dentro das necessidades dele, um contrato. Ainda falei para ele assim, olha, eu vou fazer uma minuta deste contrato. A minuta era como se fosse um primeiro rascunho do contrato. Você vai levar para o contratante, ele vai ler, aí ele vai falar se concorda ou não e quais as clausas que ele gostaria de inserir ou não. Ou seja, nós vamos elaborar um contrato justamente para fazer valer o que estava escrito lá em cima. Tem justo e contratado entre si. está certo? Então, a forma do contrato. Então, o agente que tem que ser capaz de direitos e deveres na ordem civil, a vontade, que é a manifestação de vontade, lembrando que esse agente capaz é aquele, olha, para você ver, na esfera civil, o negócio jurídico é da esfera civil, tanto é que todos os direitos e obrigações encontram na esfera civil. A gente vê lá um rapaz de 16 anos que é relativamente incapaz, uma vez sendo emancipado, ele torna-se capaz para figurar como uma das partes do negócio jurídico. Como em todo ato jurídico, os efeitos do negócio jurídico são previamente instituídos pelas normas de direito. É claro, o próprio direito, ele já prescreve para nós como que deve ser feito esse negócio jurídico. Ele já traz para nós que são justamente esses elementos essenciais do negócio jurídico. Está certo? Ele traz. Agora, o jeito que vai ser elaborado, que vai ser combinado entre as partes, eles têm total liberdade para negociar do jeito que eles quiserem. Então, para podermos entender, todo negócio jurídico, ele já traz ali elementos essenciais já preceituados pelo direito como obrigatórios. A partir do momento que esses elementos são cumpridos pela lei, a forma que vão realizar os efeitos é de total liberdade das partes. Está certo, gente? As cláusulas negociais, elas vão ocorrer de acordo com a conveniência das partes. E ali, é claro, sem ultrajar os limites legais. Então, olha o exemplo de negócio jurídico. O contrato, que é o mais comum. O testamento, ele é um negócio jurídico. A pessoa, quando vai, procura o cartório para já deixar especificado alguns bens para algumas pessoas, isso aí é um negócio jurídico. Pois não, Anderson? Professor, ótima noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Anderson? Nessa explicação que o senhor está trazendo para a gente hoje, professor, nós tivemos uma situação aqui que me chamou muita atenção justamente em cima da sua explicação que nós acompanhamos aqui um caso de uma pessoa muito próxima que ela fez em tese um negócio jurídico. Ela fez um contrato com uma empresa e fez um aporte nessa empresa para um investimento, tudo nos trâmites como o senhor colocou aí para a gente na aula de hoje. No final, esse investimento não deu certo. a pessoa acabou perdendo o dinheiro, foi investido um valor em uma startup, em um negócio e acabou no final. Esse negócio não vingou, era para ter tido uma devolução do recurso conforme previu o contrato e tudo mais. No final, o negócio não deu certo. Resumo, as pessoas que fizeram o investimento acionaram em tese aquele que recebeu o investimento tanto na esfera cível e inclusive na esfera criminal. E aí, na defesa ou nos comentários de defesa dessa acusação de um possível golpe ou coisa do gênero, foi alegado justamente a questão do negócio jurídico, porque, de fato, havia um negócio jurídico seguindo todos esses trâmites. Nesse caso, professor, assim, a grosso modo, houve, de fato, um negócio jurídico ou quando é que o negócio jurídico deixa de ser um negócio jurídico? O simples fato de ter ou não o contrato seguindo todos os trâmites já habilita ou garante que, de fato, aquilo fora um negócio jurídico ou existem, aí o senhor colocou no finalzinho agora da sua explicação, o extrapolar da legalidade do negócio jurídico. Queria que, se o senhor puder, fazer, porque me chamou muito a atenção a sua explicação de um caso que a gente acompanhou muito recentemente aqui, de uma pessoa muito próxima, então, fiquei curioso e tomei a liberdade de fazer a pergunta, professor. Não, perfeito, e eu só tenho a agradecer pela sua participação e eu acho que esse é o caminho da aula mesmo. A proposta da aula dialógica é isso, é nós, muitas vezes, dentro de um caso prático, a gente tentar fazer uma leitura, né, trazendo os conceitos do direito para vermos como que a gente pode compreender, porque, na verdade, houve um negócio jurídico. O negócio jurídico é o seguinte, o negócio jurídico, para você ter uma ideia, o casamento é um negócio jurídico. O casamento é um negócio jurídico. A união estável é um negócio jurídico. O negócio jurídico, o que é? É a manifestação de vontade de duas ou mais pessoas dentro de algo de interesse deles autodeclarado. Eles declaram essa questão. É um negócio jurídico. Veja bem, quando fala do negócio jurídico, que a sua forma pode ser escrita ou verbal, é aquela questão que a gente fala do direito e do fato. Você pega uma união estável feita em cartório, é um negócio jurídico escrito. Quando você pega uma união estável que ela existe, mas não tem nada escrito, que a união estável de fato é um negócio jurídico de forma verbal. Isso dentro de uma manifestação de vontade tácita das pessoas envolvidas. Neste caso, houve um negócio jurídico, houve um contrato, houve um instrumento, vamos colocar assim, um instrumento ali, jurídico, que colocava cláusulas para as pessoas. Eu acho que quando você fala da defesa, isso que você trouxe para mim foi da defesa da pessoa que contestou. Exatamente. Na verdade, o investidor, professor, quem investiu, quem aportou o recurso, alegou que fora enganado. Então, ele foi o sujeito ativo, né? Lá na nossa relação. Ele alegou que foi enganado. Exatamente. Mas assim, olhando de cima, eu entendi também que tinha sido, agora com base na sua explicação da aula de hoje, olhando de cima, eu, obviamente, com a minha rasa, o raso conhecimento, eu entendi agora com a sua fala e já tinha entendido isso no momento que eu li o contrato, que de fato houve um negócio. Não deu certo o negócio, mas aí na hora de acusar ou requerer o recurso de volta, obviamente, que os advogados, naturalmente, dentro das suas estratégias, alegam N fatos ou circunstâncias e alegaram, então, que nesse caso o investidor havia sido enganado. Mas agora a sua aula de hoje me trouxe muita luz acerca desse caso. Então, Anderson, mas veja bem, dentro da defesa, o que eles estão alegando? Eles estão alegando que ali ocorreu um negócio jurídico com uma declaração de vontades, respeitando todos aqueles elementos essenciais do negócio jurídico, partes capazes, objeto lícito, depois a gente vai ver essa questão toda esmiuçando isso para dizer esta é uma parte interessantíssima para vocês, até para a gente trocar ideia porque entra tudo que você imaginar. O que ocorre é o seguinte, eles estão falando que houve um negócio jurídico onde foram respeitadas todos os elementos instituídos pelas normas do direito para o que ocorresse. Entretanto, Anderson, a questão de buscar uma ação penal com relação a eles é se dentro desse negócio jurídico que aparentemente ele foi todo elaborado dentro da lei, não existe dentro dele algum vício, alguma imperfeição que possa ocorrer, veja bem, ocorrer ali até uma situação penal. eu vou dar um caso prático para vocês de negócio jurídico. Tem uma cliente que me procurou dizendo para mim que estava sendo descontado na folha de pagamento dela previdenciária que ela recebe aposentadoria um determinado valor referente a um empréstimo que ela não fez. Ela procurou o banco que ela recebe aposentadoria que não é o banco oriundo do empréstimo. Eu vou colocar nomes fictícios para vocês aqui. Ela recebe lá pelo Banco Bradesco e este contrato que veio para ela veio do Banco Bamerindos. Aí o Banco Bradesco falou, olha, esse desconto que está vindo na tua conta você tem que ver lá no NSS oriundo da onde que é porque nós aqui simplesmente fazemos o pagamento para você. Quando ela foi verificar constatou-se que tratava-se de um contrato de cartão de crédito tabulado está certo, gente? Com esse Banco Bamerindos. Ela entrou em contato com o Banco Bamerindos e o Banco Bamerindos mostrou para ela o contrato dela de cartão de crédito. Só que o contrato dela de cartão de crédito o endereço dela é do Rio de Janeiro. Ela nunca esteve no Rio de Janeiro que está morando no Rio de Janeiro. o que aconteceu ali? Ela verificando que aquele negócio jurídico veja bem ele ocorreu ele está ali de alguma forma ele estava eivado o que que é eivado? Ele estava prejudicado com alguma imperfeição algum vício ela procurou o PROCON porque é uma relação de consumo ali. Ela procurou o PROCON e ela foi na delegacia e fez o PO. e o delegado abriu uma investigação ali porque tem muito golpe de contratos fraudulentos. Veja bem o contrato tem todos os elementos dele mas não tem a expressão da vontade de uma das partes e aquele contrato pode ser fraudulento. Então nós veja bem quantos negócios jurídicos fazemos pela internet com sites pirata que eles conseguem nos enganar e a gente paga. Para você ter uma ideia eu comprei uma vez tênis para meus filhos e eu comprei os tênis para eles por um site lá e um site extremamente bem elaborado com aquelas chancelas de loja diamante diamante mercado pago site brindado comprei para pagarem dez vezes no cartão e eles foram me enrolando eles mandaram para mim e-mails falando que a compra tinha sido autorizada no cartão que em breve eu iria receber um código de rastreamento aí quando eu reclamei que já tinha passado um certo tempo mandaram um código de rastreamento para mim eu entro no site dos correios coloco lá dá lá o objeto não postado veja eles conseguiram me enrolar por mais de 90 dias acredite se quiser quando eu procurei a operadora de cartões para estornar o pagamento a operadora falou para mim prescreveu você perdeu o direito do estorno que são de 90 dias gente eu não recebi os tênis e você não sabe o que que é você depois por mais sete meses que eu tinha dividido em dez parcelas descontando na minha conta a parcela do tênis e eu sabendo que estava indo para uma conta para o bolso de um pilantra que havia me enganado por eu ter boa fé veja isso aí foi um caso que depois eu encaminhei para a delegacia o próprio PROCON quando acontece isso ele encaminha porque é um golpe eu não estou falando que esse caso que você está trazendo eu estou abrindo o leque para mostrar como que pode ter implicações muitas vezes penais dentro de um negócio jurídico que é da esfera civil dependendo do ânimos dependendo da boa fé porque todo negócio jurídico ele vem amparado na boa fé na boa fé dos contratantes então sabe veja o que houve ali foi um negócio jurídico e um negócio jurídico que a parte sentindo-se prejudicada olha que interessante é dado a ela buscar o direito objetivo que é o conjunto de normas disponibilizadas pelo Estado para que ela no seu direito subjetivo que a faculdade agente a faculdade de agir busque então a tutela do Estado para que o Estado então verifique onde está o seu direito e faça-se justiça agora é claro dentro dos princípios constitucionais do processo nós temos a ampla defesa e o princípio do contraditório foi dada a outra parte dela se defender e dentro dessa defesa ela está trazendo o que? que tudo foi feito conforme a lei foi um negócio jurídico com todos os seus elementos respeitados agora o que vai acontecer é de repente a forma que quem buscou a justiça vai impugnar essa contestação mostrando por que que tem que ter uma implicação penal nessa questão e aí gente é o direito o direito trabalha dessa forma né é justamente o devido ao processo legal é esse é caminhando aí tem oitivo de testemunhas apresentação de documentos o que foi pago o que não foi pago tá certo mas o importante é compreender que o negócio jurídico ele nada mais é que um ato jurídico praticado pelas partes declarado e autorregulado isso que é um negócio jurídico e quando fala sem ultrapassar os limites legais é que por exemplo dentro de um contrato nós temos também o que nós chamamos de cláusulas draconianas que são cláusulas muitas vezes unilaterais que elas vão muitas vezes onerar muito uma parte em detrimento da outra alguém estava falando não por exemplo quantos quantas ações entramos com revisão de cobrança de juros e o banco perde ele perde por quê porque a forma muitas vezes que ele está cobrando esses juros é uma forma draconiana e eu faço uma pergunta para vocês quando o direito utiliza o termo cláusula draconiana ele quer dizer o quê? o que que vier a ser o draconiano? vocês já tiveram na história do direito isso? vocês já ouviram essa palavra? particularmente não tinha ouvido então vamos dar para a cultura jurídica para vocês cultura jurídica o seguinte na Grécia antiga eles tiveram um imperador que uniu os povos chamado dracon esse dracon ele criou leis que eram leis tão enérgicas tão severas que o próprio povo a desobedecia pela rigidez dela o próprio povo nos seus negócios jurídicos evitavam utilizá-la pelo tanto que eles eles mesmo reconheciam que eram leis severas e injustas muitos até falavam o quê? dracon escreveu as suas leis com sangue era muito enérgico então uma lei draconiana é aquela que dá pena de morte por curto para quem roubou ali uma margarina e para quem roubou 20 milhões de reais aí você fala caramba que lei né e aí por empréstimo em homenagem a dracon no sentido negativo quando a gente vê dentro de um negócio jurídico determinadas cláusulas que são injustas ou que elas são muito como é que fala mesmo gente enérgicas para vocês terem uma ideia eu vou abrir para vocês um leque aqui para falar do direito veja com a proclamação da república em 1889 o Brasil torna-se então totalmente independente de Portugal ele sai do império e ele entra para a república a proclamação da república sem ter papas na língua foi um puta de um golpe da burguesia da época foi um puta de um golpe das oligarquias do latifundiário dos grandes detentores de terras e aí no nosso código civil de 1916 eles trouxeram o legalismo o que que é o legalismo cumpre-se a lei amparado no código napoleônico de 1804 onde napoleão então institui o seu código francês e ele sabe ficava esnovando o seu código porque ele falava que o código era tão perfeito que falava assim quando a lei é clara não necessita de interpretação cumpre-se a lei e nós temos uma máxima chamada pacta sunt servanda que significa cumpre-se o que está no acordo entretanto gente e isso aí fez o que isso aí fez muita gente de posse em prestar dinheiro para pessoas simples e colocar cláusulas tão abusivas que ele tinha certeza que fulano não ia cumprir o pagamento e que ele ia depois exigir o cumprimento daquelas cláusulas com a tutela do Estado ali validando e legitimando aquele ato então esse legalismo trouxe o que teve gente que perdeu tudo teve gente que trabalhava para pagar dívidas e teve gente que ficava na palma da mão do credor o credor fazia o que queria com ele foi uma época muito injusta com a nossa constituição eles falam que a função social dos contratos então esse pacta suti servanda cumpre-se o que está no acordo mas é o que está no acordo dentro de uma realidade justa então se de repente a pessoa tentar cobrar do outro e aí eu trago para vocês de novo a revisão de juros das instituições bancárias que elas jogam juros altíssimo você faz um impéstimo de dois mil reais você já pagou dez mil e está devendo vinte mil para o banco virou uma dívida eterna então o que que acontece dentro da função social dos contratos e do objetivo que eles se destinam mesmo muitas vezes que é uma declaração de vontade das partes colocada no papel se ela ultrajar os limites legais você pode buscar a justiça para a revisão daquele contrato para você se ver também liberto dessas cláusulas draconianas colocadas no negócio jurídico eu abri esse parênteses para vocês para quando vocês ouvirem falar de cláusulas draconianas são cláusulas extremamente abusivas rígidas nefastas e são nefastas que visam só um lado só e elas são em homenagem a dracon o grande imperador da Grécia que deixou esse legado tão triste dentro da história do direito se a gente for ver depois aí vem Solon o grande imperador que a primeira coisa que ele fez foi o que acabar com as leis de dracon e instituir leis mais justas para o povo tanto é que Solon é considerado o grande imperador da Grécia Antiga mas isso fica para efeito de cultura jurídica para nós como nós estamos falando de negócio jurídico então vamos voltar a essa questão olha para vocês ele é um negócio jurídico o negócio jurídico não é só um contrato o testamento também é um negócio jurídico o contrato ele é o mais comum o contrato é aquele que a gente mais tem e aí nós entramos na classificação dos negócios jurídicos como que eles são classificados aí a Érica eu acho que o Fabrício o próprio Anderson vocês que levantaram algumas dúvidas você vai ver Érica como alguns exemplos que você trouxe vai encaixar agora dentro da classificação dos negócios jurídicos tá certo e veja gente tudo que nós estamos falando até agora é dentro dos fatos jurídicos é dentro dos acontecimentos o negócio jurídico ele é um ato jurídico porém autorregulado pelas partes e dentro dessa classificação nós temos os negócios jurídicos receptícios caramba o que que seria essa palavra receptício é aquele em que a manifestação da vontade de uma parte deve estar em consonância com a outra parte para que o negócio constitui e produz efeitos há necessidade de duas vontades dirigidas em sentidos opostos ou seja a vontade de uma parte deve ser direcionada a outra parte que por sua vez deve recebê-la e manifestar a sua intenção ao outro interessado o que que quer dizer gente para podermos entender duas vontades dirigidas em sentidos opostos tem como uma pessoa comprar algo de alguém que quer comprar nós compramos algo de quem quer vender então são entendeu são sentidos opostos eu quero comprar você quer vender não tem aquela coisa de eu virar para uma pessoa e falar assim nossa eu estou querendo comprar um carro ela fala assim eu também vamos fazer negócio como é que eu vou fazer negócio com você se as nossas vontades são as mesmas eu quero comprar você quer comprar nossa eu estou precisando vender o meu carro ah eu também estou precisando vender o meu vamos fazer negócio então amigo nós hoje estamos precisando vender o carro então verifica que o negócio jurídico receptício ele vem de recepcionado pelo outro praticamente a maior parte dos negócios jurídicos dos contratos são receptícios o que que é isso é um acordo de vontades voltando para vocês naquela formulação que nós temos naquele formato que nós temos de contratos onde depois de qualificarmos as partes está escrito o que tem justo e contratado entre si tem justo e avançado entre si os sinônimos utilizados pouco importa o que importa é que ele termina justamente com estes dizeres mostrando que esse acordo é uma produção das vontades das partes então um um exemplo do negócio jurídico receptício um contrato de aluguel eu quero uma casa para alugar e fulano quer uma casa para alugar o que que acontece entre nós dois eu o procuro a gente começa a conversar eu me interesso pelo objeto do negócio jurídico que é a casa eu entro para conhecê-la eu achei interessante o valor do aluguel que está sendo cobrado está dentro das minhas forças localização ótima falo do cara vamos fazer negócio veja vamos fazer negócio e a partir do momento que a outra parte fala para mim tranquilo negócio fechado vamos colocar no papel muitas vezes fazemos um negócio jurídico de locação verbalmente a pessoa fala assim não precisa nem de contrato não para conheço te conheço é aí que mora o perigo nós advogados sabemos disso por via das dúvidas coloque no papel coloque no papel vamos colocar no papel então o negócio jurídico receptício é aquele onde há a manifestação das partes eles vão produzir um documento onde nesse documento eles vão autodeclarar as suas vontades e a terceira vontade que é o documento que vai reproduzir a vontade de ambos negócio jurídico receptício veja e os negócios jurídicos não receptícios é aquele onde apenas uma pessoa participa da formação do ato é um negócio jurídico mas veja porque que é um negócio jurídico gente porque ele é um acontecimento motivado pela vontade humana a vontade humana declarada ali só que ela é um negócio jurídico unilateral não receptício é aquele que vai se aperfeiçoar sem a necessidade do conhecimento da outra parte isto é há uma manifestação unilateral de vontade aqui que ela vai ingressar no mundo jurídico mesmo que a outra não tome conhecimento exemplo tá gente o testamento o testamento ele é um negócio jurídico ele é uma manifestação de vontade que vai criar direitos modificar direitos extinguir direitos manter direitos só que ele é não receptício porque não há a necessidade do outro para que ele aconteça a pessoa vai no cartório faz um testamento fechado o que é um testamento fechado? testamento que não é levado ao conhecimento público e que muitas vezes não e que ele só será aberto e lido pós morte da pessoa aí é onde de repente lê-se aquele testamento que é a expressão de última vontade da pessoa e olha a casa então ficou para fulano e fulano muitas vezes até surpreendido caramba ficou pra mim ele nem participou dentro desse negócio jurídico o que que é a confissão de dívida gente a confissão espontânea de dívida era o que? a pessoa muitas vezes o código traz lá que a pessoa reconhecendo a sua dívida ela tem determinados direitos sobre isso isso aí acontecia muito com dívidas da União com dívidas do município a pessoa ia confessar a sua dívida veja bem ela confessava a pessoa está devendo lá cinco anos de IPTU então ela faz o que? ela entra com uma ação na justiça reconhecendo o que ela deve ao IPTU e pedindo para o juiz para dividir para ela em 20 parcelas para ela poder pagar veja bem essa confissão de dívida ela faz sem a participação da outra parte credora a confissão de dívida também ela é um negócio jurídico não receptício então gente o que é o negócio jurídico não receptício é aquele negócio feito por uma parte só em que a outra envolvida no negócio jurídico não participa não expressa a sua vontade ela só vai tomar conhecimento depois tá? então o receptício e o não receptício nós temos nós temos também os negócios intervivos e mortes causa o que que é um negócio intervivo? são aqueles que se realizam se aperfeiçoam e os seus efeitos ocorrem com as partes vivas então um contrato de compra e venda um contrato de aluguel ele está ocorrendo e ele está tendo seus efeitos com as pessoas vivas e o que que seria um negócio jurídico mortes causa são aqueles cujos efeitos só são produzidos com o advento da morte de uma das partes o testamento mesmo o testamento ele só é aberto depois que a pessoa morre veja a professor mas ele fez o testamento em vida sim ele fez o testamento em vida mas os efeitos do testamento só ocorreram só foram produzidos com a sua morte seguro de vida você paga seguro de vida esse seguro de vida você mesmo não vai usufruir dele porque chama-se seguro de vida ele só vai ter seus efeitos só vão ser produzidos seus efeitos com a morte então é um negócio jurídico mortes causa os efeitos são só produzidos com a morte não em vida está ficando claro para vocês essa questão dessa classificação dos negócios jurídicos gente veja tá o negócio jurídico receptício é aquele onde vai colimar justamente com as partes as vontades dirigidas a elas opostas tá o não receptício é aquele que só uma parte participa do negócio jurídico sem o consentimento do outro o intervivos os efeitos se realizam com as partes vivas que praticamente é 99,99999% dos contratos estão ali acontecem em vida os contratos onerosos e gratuitos os onerosos é aquele em que as partes acordam uma prestação e uma contraprestação vantagens e encargos ou seja a maior parte dos negócios jurídicos eu vou numa loja comprei ali uma roupa o que que acontece quando eu comprei a roupa essa roupa tem um preço a loja fala pra mim o pagamento vai ser a vista ou vai ser a prazo a vista tem um desconto e a prazo não ah vai ser a prazo em quantas vezes você quer pagar até um tanto de vez eu consigo manter esse valor a partir de um número de parcelas vai ter uma incidência de juros veja tudo isso aí já é o que são vontades declaradas expressas e acordadas entre as partes envolvidas só que eu comprei aquela roupa tá certo gente e eu já saí da loja com a roupa e essa roupa pra mim foi um negócio receptício porque houve o acordo de vontade das partes foi um negócio intervivos porque eu estou usufruindo dos seus efeitos em vida e é um negócio oneroso por que oneroso porque eu paguei pela roupa ah o outro não pagou nada não pagou mas ele te deu bem onerou ele também te dando bem eu comprei um carro é um negócio oneroso porque é uma prestação e uma conta prestação pô professor legal mas o que que seria um negócio gratuito é aquele que vai caracterizar pela presença de vantagens somente para uma das partes enquanto que para outra há somente encargos um exemplo uma doação quando um tio doa um bem para um sobrinho veja bem ele está colocando uma contraprestação para o sobrinho não é um negócio jurídico gratuito porque só uma das partes está tendo uma prestação a outra fica somente com os encargos gente o que que é encargos é a pessoa pagar muitas vezes os emolumentos de cartório para poder fazer a transferência de propriedade você dá um carro de presente para uma pessoa aí a pessoa vai ter que regularizar a transferência desse carro para ela esses encargos não são considerados contraprestação eles são considerados encargos então neste caso o negócio é gratuito quando onera somente um lado e o outro não está ficando claro para vocês isso negócios onerosos 99,9999% dos negócios que fazemos são onerosos por que? é prestação e contraprestação eu vou entrei como mensalista num restaurante eu vou comer para pagar no final do mês oneroso por que? porque eu estou pagando por aquela comida mas é oneroso para o outro lado também por que? porque o cara está me dando comida o oneroso é isso é uma prestação e uma contraprestação que existe tá bom gente? então se nós pegarmos um determinado negócio para falarmos dele a gente pega por exemplo um contrato de compra e venda ou um contrato de aluguel o contrato de aluguel é um contrato receptício porque é a vontade de ambos tá certo? ambos participam desse negócio jurídico colocando uma declaração autorregulada das suas vontades ele é receptício ele é intervivos porque seus efeitos são produzidos em vida e ele é oneroso porque é uma prestação e uma contraprestação pessoal aula que vem a gente continua classificando os negócios jurídicos tudo bem até aqui para vocês? está ficando claro essa questão? tudo bem? nós podemos finalizar a aula hoje e continuarmos na aula que vem? perfeito obrigado tá bom? então eu vou agradecer a vocês aí como sempre pela pela presença lógico mas não só a presença mas agradecer a vocês